Eu tive um preso Esse aplicativo aqui, eu acabei de bastar aqui Tá vendo? Esquei tanto Vamos abrir ele quem está nesse aplicativo, vem instalar as vezes no céu aparece uma tela branca as vezes no céu aparece uma tela branca toda branca e também tem um botão verde instalar e um botão verde cancelar você tem que esperar instalar depois você vai instalar depois aparece isso aqui aparece isso aqui aplicativo de risco bloqueado o PlayProtect não reconhece o desenvolvedor desse aplicativo as vezes os aplicativos de desenvolvedores perigosos os desenvolvedores desconhecidos podem ser perigosos instalar esse aplicativo pode colocar positivo em risco sem mais sobre o PlayProtect e normalmente você vai vir e entender porque tem vídeo no aplicativo mas não nos outros que eu preciso tem vídeos mas nos meus não tem e aí você não vai entender você vai instalar assim mesmo aqui está maçando tá vendo maçando o azul tube esse que é o cone e esse que é o título ele está aplicativo instalado você vem e abre e olha vai abrir aí viu e a mesma coisa você vai fazer para maçã os outros e olha um dia vai ter uma atualização que esse aplicativo vai ficar bem melhor e olha aqui é o menu do azul tube tá vendo é um tipo de youtube olha porque eu falo que isso aqui é uma porcaria é porque por causa disso eu coloco para rodar um vídeo coloca para rodar um vídeo e aparece outro vídeo tá vendo e aí para fazer isso para desacionar você tem que clicar no vídeo e abre um vídeo você tem que sair desse vídeo depois senão aqui você vai e clica aqui ó mas você abre outro você abre outro como sempre a maçã que abre mas você tem que voltar voltar e aí ó você vem aqui vendo os vídeos de cão como limpar as vezes suma mas as vezes isso aqui nem suma tanta porcaria que tem esse ficativo tá vendo azul tube também fica aqui ó azul tube então é isso tem que ficar tem que ir então se deve aquilo que ainda até se tchau tchau Tchau. Tchau. Tchau.